O Número de 1 a 4 4 Boa, boa De novo, um número de 1 a 4 2 4, 2 Agora um número de 1 a 100 6 6? Fiquem aí Gente, tô com medo de... Quadrante número 4, ó, tem o primeiro ali, o segundo, 3, 4 A gente vai ter que saber o que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qual é a chance de eu conhecer esse jeito? Vamos ver Como é que você já paga? Ah, cara, não acredito! Olha o disco que saiu, bicho Arnaldo Antônio... Caraca! Que isso, cara? Que pariu? Não Ninguém vai achar que é a montagem, cara Ninguém vai achar que é... Genial! Que bizarro, cara Caraca! Eu adorei esse Vox Aqui, né? Gostou? Gostou do Vox? Você gostou do Vox? Gostei Esse amp, na verdade, era do Skandurra Ele... Cês... Não sei se vocês lembram daquela turnê dele Eu acho que foi a turnê do... O Silêncio Que o Edgar fez com ele... Gente, que coisa... A Medrão tá boa Que loucura Caraca Que viagem Coisa encanta O Silêncio Antes de existir computador Existe a TV Antes de existir TV Existe a luz elétrica Isso é a luz elétrica Antes de existir elétrica Existe a bicicleta Que bicicleta Existe a bicicleta Existe a bicicleta Existe a biciclopédia Não tem que gente de bicicleta Existe a biciclopédia Antes de existir enciclopédia Existe a alfabeto Tá bem, tá bem antigo Antes de existir alfabeto Existe a voz Antes da voz Antes de existir a voz Existe o silêncio O silêncio Foi a primeira coisa que existiu O silêncio que ninguém ouviu Mas o pelo céu e o bem E o som do gelo derretendo O barulho do cabelo e crescimento E a música do vento E a batéria em retroposição Ah, e aí, é Arnaldo Antunes Maneirás E aí, meu irmão O que que diz pra vocês Arnaldo Antunes? Quando eu falo Arnaldo Antunes então Minha infância, Miguel, minha infância Tem um livro de poema O grave, minha infância, grave E o que mais? Tem um livro de poema, cara Que eu esqueci o nome Mas ele é muito significante pra mim Faltou Tom e faltou Zé O grave, infância, poesia Eu não confio muito Mas o que eu ouvi Eu gosto da poesia dele também